Foram presos, eles tinham passagens pela polícia, foram presos aqui, olho no olho, bronca na tela. O serviço de inteligência da polícia militar recebeu uma informação dando conta de que um grupo estaria se articulando para praticar um assalto a banco em uma das cidades do sertão sergipano, provavelmente nesta sexta-feira. E imediatamente o batalhão de Caatinga foi acionado e fez diversos bloqueios em estradas que ligam as cidades do sertão sergipano. Ontem à tarde, em um bloqueio, em uma rodovia que liga, que acessa a cidade de Feira Nova, os policiais pararam um veículo Hilux com duas pessoas. Os policiais fizeram uma revista geral no veículo, nada foi encontrado. Porém, na revista pessoal, os policiais encontraram com um condutor, uma pistola 380 com a numeração raspada. Os policiais então foram investigar quem eram aqueles elementos, ambos da cidade de Tocantins, com passagem pela justiça. Eles disseram que vieram participar de uma vaquejada na cidade de Aquidaban, mas a história estava muito fantasiosa. Eles foram levados para a delegacia mais próxima, onde foram autuados por porte de arma e vão passar por uma investigação. A polícia continua com o trabalho de investigação e de bloqueios no sertão sergipano durante todo este final de semana. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Obrigado. Obrigado. Obrigado.